Noite Feliz Noite Feliz Ó Senhor Deus do Amor Pobrezinho Nasceu em Belém Eis na Lapa Jesus Nosso Bem Dorma em paz Ó Jesus Dorma em paz Dorma em paz Ó Jesus Hoy Dorma em paz Noite feliz, noite feliz Ó Senhor, Deus amou Homem, Senhor, nasceu em Belém Eis na lava, Jesus, nosso bem Tome paz, ó Jesus Tome paz, ó Jesus Tome paz, ó Jesus